Ok. Então, na aula de hoje, a gente vai resolver a lista 6. A lista 6, eu acho que é a que vocês entregaram na sexta-feira, né? Então, eu vou pegar essa lista e resolver todos os exercícios. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Tá aqui. Vocês devem estar vendo agora a minha tela. E aí, aqui o que eu fiz foi, eu peguei aquilo que estava já no repositório, clonei. E aí, eu só fiz de alteração no arquivo aqui, o suficiente para que ele compilasse. Então, se eu der um stack build aqui, ele compila sem problemas. E se eu der um stack test, ele vai rodar, mas todos os testes vão falhar. Todos os testes estão falhando aqui. Então, o que eu fiz? Aquele tradicional, cria as funções todas que precisa, com aqui o valor de... Com a definição delas como um defined, né? Só para que tudo passasse. E eu também copiei o enunciado e fui botando aqui no meio para que a gente possa ir seguindo. Então, vamos começar aqui. Vamos começar pela primeira, né? A primeira é razoavelmente simples. Ele pede para a gente o seguinte. Defina uma função, árvore possui, que retorna true, caso seja um valor presente na árvore, e falso, caso contrário. A definição da árvore já está dada, está aqui em cima, né? Então, árvore do tipo A, ou é uma folha que contém um A, ou é um nó que contém uma subárvore esquerda, um valor, uma subárvore à direita. E ele também tem aqui, ele vai derivando as classes show e x, se a gente quiser utilizar. Notem que aqui ele não falou para a gente se a árvore é uma árvore de busca ou não, né? A gente não sabe nada a respeito disso. A gente só sabe que é uma árvore. Então, a gente não pode assumir que a gente só pode procurar no subrame direito, no subrame esquerdo. Então, aqui o que a gente vai fazer é uma versão para o pattern matching, né? Então, primeiro caso. Se for uma folha, a árvore pode ser dois valores de dois construtores diferentes, ou é uma folha. Então, se for uma folha, e a folha tiver um valor V, e aí a minha função vai receber a árvore, provavelmente dita, e o valor, que eu chamei aqui K de Ki, né? De chave em inglês, que é o que eu estou procurando. Se for uma folha, eu vou simplesmente devolver se V é igual a K. Se o V for igual a K, significa que a folha contém a chave que eu estou procurando. E aí, beleza. Encontrei o que eu estava querendo. A primeira coisa que ele está reclamando aqui para a gente é o seguinte. Eu estou comparando V com K, e ele fala aqui, olha, No Instance of Ec, Arise for Use of Igual ou Igual. O que ele está dizendo é, você não colocou nenhuma restrição em relação ao tipo A. Pode ser que esse tipo A, que está dentro da árvore, não seja comparável por igualdade. Então, eu preciso colocar essa restrição mais. Então, eu vou colocar aqui a restrição Ec de A, e pronto. Aquele erro passou. Só isso aqui não é o suficiente, né? A gente precisa completar a definição, porque além de uma folha, a árvore, ela pode também ser um nó. Então, seria um nó, que está à esquerda, o próprio valor, que está à direita, a chave que eu estou procurando. E agora, eu preciso fazer três coisas. Eu preciso verificar se este nó, o valor V aqui, ele é igual ao K, que eu estou procurando. Se ele for igual ao que eu estou procurando, acabou, está resolvido. Se ele não for igual ao K, aí eu preciso olhar todo mundo que está na subárvore esquerda, se não, todo mundo, subárvore direita. Dá para fazer isso aqui com guards e tal? Vou fazer com uma expressão booleana, que eu acho que fica mais simples. Então, se o V for igual ao K, eu encontrei ou é o valor que está no nó que eu estou, ou está à esquerda ou ele está à direita. É essa a expressão que eu vou escrever. Deixa eu quebrar a linha aqui, para poder caber tudo em uma linha só. Então, ou está no nó, ou está na árvore esquerda, ou está na subárvore direita. Só isso. Então, eu tinha aqui 28 testes, falhando. Se eu mandar os testes agora, alguns testes devem passar. Opa, o que eu fiz de errado aqui? Ah, sim. O nó aqui tem um acento. Eu não costumo colocar acento no nome dos construtores e tudo mais, mas nada impede de fazer isso. Em geral, como é uma parte dos códigos que eu acabo escrevendo em inglês, não tem nem esse problema, mas é algo a se considerar no seu código. Às vezes faz sentido usar, às vezes, Unicode, né? O professor Fabrício fez vários exemplos com vocês nas aulas da manhã, usando Unicode. Então, pode ser interessante. Então, vou dar um teste aqui de novo. Beleza, passaram três testes, né? Está falando 25 agora. Se a gente ver aqui, em cima, a árvore possui, está passando todos. Beleza? Pessoal, dúvidas? Me interrompam, mandem mensagem no chat. Se eu não sei o longo do vídeo, a mensagem no chat, abram o microfone e falem comigo, beleza? Vou passando para o próximo, vocês me interrompam caso tenham alguma dúvida. Então, o próximo exercício agora é o seguinte. Defina uma função, converte string to int, que recebe uma árvore do tipo tree char, e esse anúncio está todo estragado, né? Primeiro que o nome do tipo não é tree, é árvore. É isso aí. Segundo, que o nome da função que os testes estavam esperando não era converte string to int, né? Era converte string to m int. Isso depois a gente corrigiu, mas tinha gente que já tinha começado o exercício, então a gente acabou avisando no Discord, mas isso aqui deu uma certa confusãozinha, desculpa pela bagunça. Mas, enfim, então, escreva uma função que recebe uma árvore desse tipo, a árvore de lista de carácter, que basicamente é string, então a árvore de string, e devolve uma árvore do tipo tree, maybe int, em que todos os elementos são convertidos para int quando possível. Ou seja, se naquela string, que está dentro daqueles nós daquela árvore, for um número, mas em formato de string, aí eu converto e coloco ali dentro um just, aquele número. Se for qualquer outra coisa, se for uma palavra que não é um número, aí eu coloco um nothing naquele lugar. Aí tem duas maneiras, assim, de fazer. Eu vou fazer da maneira aqui mais simples, mas eu vou dar uma ideia de como é a maneira mais, vamos dizer assim, como é a maneira mais manual, né, de se fazer. A maneira mais manual é a seguinte, você primeiro define uma função isDigit, por exemplo, ou éDígito, que recebe aqui um carácter, e você simplesmente verifica se esse elemento carácter aqui está dentro da lista dos dígitos, de 0, 1, 2, até 9. Tendo essa função isDigit, aí você pode criar uma outra função, por exemplo, isNumber, que recebe uma string s, e basicamente o que ela faz é o seguinte, se a string s for vazia, aí é falso. Se, por outro lado, essa string aqui, só contiver elementos que são dígitos, então, por exemplo, tem que ser nulo o conjunto de todos os elementos da lista xs aqui, então, x vindo de xs, então, vou botar aqui x, porque tem que ter alguma coisa aqui, e a not isDigit, que é a função que eu vou criar, de x. ele é um número, se a lista com todos os dígitos, todos os elementos da string que não são dígitos, for vazia. E aí, a partir daí, você pode criar uma outra função, que é a string to maybe, que dado no string, ele pergunta aqui, pode fazer com guard, né, isNumber de xs, se for verdadeiro, aí eu faço simplesmente um just read de xs. Eu tenho que definir o tipo para isso aqui funcionar, opa, onde que eu estava? Está aqui. Eu tenho que definir o tipo dessa função que está aqui funcionando, então, esse cara aqui recebe um string e devolve um maybe inteiro. Então, com esse tipo, ele sabe o que ele está tentando ler aqui, se não for um número, eu simplesmente devolvo um nothing aqui. Essa é uma maneira de se fazer e aí você vem e varre todos os elementos da árvore aplicando essa função string to maybe e está tudo resolvido. Essa é uma maneira. Mas tem uma maneira que é um pouco mais fácil, que eu vou mostrar aqui para vocês, que é usando uma função que se chama read maybe. Como é que ela funciona? A função read maybe, ela recebe como parâmetro um string aqui e ela devolve como um tipo um maybe a. O a pode ser o tipo determinado pelo contexto. Então, vamos escrever aqui o código com ela para ficar um pouquinho mais claro o que está acontecendo e a gente vai melhorar esse código com algumas versões. Então, o que esse cara recebe? Ele recebe uma árvore. Vamos começar com uma folha que é um valor e aí ele tem que devolver uma árvore também com um maybe int lá dentro. Então, como é que a gente vai fazer isso? Se for uma folha, eu vou devolver uma folha. Eu não estou mudando o formato da árvore, só estou mudando o conteúdo do que os nós dentro dessa árvore contém. E o que eu vou colocar dentro da folha? Eu vou colocar simplesmente um read maybe v. para usar o read maybe eu preciso fazer um import lá em cima. Eu posso fazer isso aqui. Import text read Então, a hora que eu faço isso, esse read maybe vai ler o valor que está aqui, mas ele vai ler um valor de que tipo? Um maybe a. Quem que é a? Bom, a é definido aqui. A gente fixou qual que é o a baseado no inteiro aqui. Então, ele sabe que é um maybe de inteiro. se não for um inteiro que tem lá dentro, ele vai voltar um nó. Bom, converti uma folha, agora eu posso converter um nó. Então, se eu tenho um nó à esquerda, um valor, uma árvore sobre a árvore direita, a minha resposta vai ser simplesmente um novo nó, onde à esquerda eu faço uma chamada recursiva dessa função, passando o nó da esquerda. Deixa eu quebrar a linha aqui, para caber tudo numa linha só. O valor v, eu simplesmente faço isso aqui, read maybe de v, como a gente tinha feito para uma folha, e aqui eu faço a chamada recursiva aqui à direita. Essa é uma implementação. Só que essa implementação, ela está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Isso aqui é o suficiente para o exercício, só deixando isso claro. Isso aqui já é o suficiente para o exercício. Tanto essa implementação quanto a anterior que eu fiz, usando o é dígito, não é dígito, e aquelas funções auxiliares são o suficiente. Só que a gente aqui, a gente quer evitar ao máximo repetir código. E aqui a gente está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. A gente está fazendo a conversão do que a gente queria, de uma string para o inteiro, usando a função read maybe, e a gente está ao mesmo tempo varrendo a árvore. Então, se você for olhar, olha só que interessante. Aqui eu estou varrendo a árvore, aqui eu estou varrendo a árvore. É um padrão que vai se repetir para praticamente qualquer coisa que a gente quiser fazer na árvore. Esse padrão de varredura é o mesmo. Quando isso acontece, e quando você quer simplesmente aplicar uma função em cima da árvore, a gente pode criar um functor para essa árvore. O exercício não pede para a gente criar um functor da árvore, mas é interessante fazer como exercício. Então, vamos colocar aqui instance functor um functor da árvore que eu estou criando, então, árvore where. Um functor, ele tem uma função que a gente precisa definir obrigatoriamente, que é a função fmap. a função fmap recebe como parâmetro a função que ele tem que aplicar para cada um dos elementos da árvore, a árvore propriamente dita e aqui vem a implementação. O que a gente vai fazer aqui no fmap? A gente vai simplesmente repetir o padrão que a gente já fez ali em cima no convertString. Então, como é que vai ficar? Vai ficar no caso da folha de V, a gente vai devolver uma nova folha com F aplicada em V. Então, eu peguei, é como se eu pegasse aquele nó da árvore, aquela folha, eu abri, se fosse uma caixinha, abri uma caixinha, pego o que está na hora lá dentro, põe um F no valor, enfia de volta na caixinha e fecha a caixinha. É isso que eu estou fazendo aqui. Tem outro caso agora. fmap de nó de E, V e D. Então, isso aqui vai ser um novo nó onde do lado esquerdo. O lado esquerdo é uma árvore também. Então, eu posso fazer uma chamada recursiva de fmap. Vai ficar fmap F E. Aí, eu tenho o próprio valor. O próprio valor é FV. E eu tenho a subárvore direita. fmap F D. Agora que a gente tem uma instância de functor para a árvore, a gente pode criar uma nova função dessa aqui, que converte. Vou chamar de converteString to int linha. Que recebe a mesma coisa, né? Recebe aqui uma árvore e recebe aqui a... É só a árvore, na verdade, que recebe, né? Vou botar aqui uma cópia do tipo. Então, recebe uma árvore de string, que eu vou chamar uma árvore de inteiro. E aqui, simplesmente, o que eu vou fazer é fmap de... O que eu aplico a cada um dos elementos da árvore aqui? basicamente, eu faço a implicação de read maybe. Então, eu vou escrever isso aqui, fmap read maybe jarf. Está implementado. Só que, aqui ele está falando o seguinte, eu posso fazer uma redução, eu posso simplificar meu código aqui. Essa redução chama redução eta, né? A gente viu alf e beta na aula de cálculo âmbito, mas eta eu acho que a gente só comentou por cima. A redução eta é quando você tem uma variável que você não precisa ter. Basicamente, eu posso apagar esse cara aqui, isso aqui é o equivalente. Então, aquele código que a gente tinha aqui, que varria a árvore para fazer a conversão, eu separei as coisas. O functor sabe varrer a árvore. E a conversão, agora, é read maybe. Se agora eu quisesse, por exemplo, criar uma outra função que passasse convertendo, não de string para inteiro, mas, por exemplo, de string para double, eu bastaria eu pegar e converter aqui o tipo da função e fazer um fmap de read maybe, por exemplo. Ou se eu quisesse pegar o comprimento de cada string em cada um dos nós. Bastaria fazer um fmap length e já estaria implementado. Qual que é a vantagem disso? Como a gente separou a lógica da varredura da lógica do que eu estou fazendo, do que eu estou aplicando, o código para fazer o que eu estou aplicando fica muito mais simples. Então, agora aqui a gente tem, ele está reclamando aqui que falta uma apóstrofe. Então, aqui a gente conseguiu fazer essa separação. Esse código aqui, ele é equivalente a esse código aqui, mas ele é um código mais sucinto, mais bonito, mais legal. Bom, vamos ver aqui, eu já fiz esse aqui, vamos ver se está funcionando o teste, né? Vamos mudar esse teste aqui, já estava passando 25, tem que passar na, estava falhando 25, tem que falhar menos que 25 agora. Está lá, 23, vamos dar uma olhadinha aqui, se passou os que a gente está interessado, está lá, está passando direitinho. Tudo bem, pessoal? Deu para entender a ideia do functor aqui? Gritem aí, se não estiverem conseguindo entender alguma coisinha. Bom, vamos lá. Próximo exercício. O próximo exercício, ele faz o seguinte, define uma função, frutas da árvore, que recebe uma árvore do tipo, aqui de novo, árvore de string, não, trichar, que retorna o número de frutas que a árvore tem, que é do tipo maybe inch. Cada anão possui uma string que informa a quantidade de frutas que aquele anão possui. Caso o string não corresponda a um número, ignora. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando que se tiver qualquer tranqueira no string, ou seja, o número é para contar como se fosse um zero. Então, vamos fazer isso aqui. Então, para fazer isso, eu vou criar primeiro uma função auxiliar. Essa função auxiliar, eu vou criar dentro dessa função frutas da árvore. Vai chamar aqui de frutas da árvore linha. qual que é a ideia dessa função? Eu vou fazer uma chamada recursiva dessa função e aí um dos parâmetros, ela vai ter um parâmetro a mais do que esse frutas da árvore simplesmente tem. Um dos parâmetros vai ser quantas frutas eu já vi por aí. Então, a ideia que eu consiga fazer com isso é um código um pouco mais simplificado que se eu tivesse que ficar carregando isso de outra maneira. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer antes de implementar essa função é criar uma árvore nova. Então, deixa eu pegar aqui com parâmetro e chamar aqui de A de árvore. Então, eu vou criar uma nova árvore que é uma árvore de inteiros. E para isso, eu vou usar aquela função que a gente criou agora há pouco. Converte e aí eu passo um parâmetro aqui a minha árvore A. Então, esse A20 agora na verdade é uma árvore de maybe int. E agora eu vou usar essa árvore aqui nesse Frutas da Árvore Linha. Quando ela receber alguma coisa, ela pode receber um nó. O nó vai ter pode ser uma subrárvore esquerda, com certeza uma subrárvore esquerda. Como agora é maybe int, pode ser que aqui dentro tenha um nothing, né? Então, isso aqui não tem nada aqui. Ou um B. E aí, ele recebe aqui o outro parâmetro que eu falei que é o acumulador, né? Que é o quantas frutas eu já contei. E aí, como é que eu uso isso? Bom, agora eu faço uma chamada recursiva. Vai ser Frutas da Árvore linha chamada do lado direito passando como acumulador, ou seja, deixa eu quebrar a linha aqui pra ficar mais fácil de ler. Passando como acumulador o valor que eu já tinha contado, que basicamente é, nesse caso, frutas da Árvore linha à esquerda. E qual que é o acumulador da esquerda? É o ACC. Eu não estou contando o valor desse nó, não, né? Porque tem um nothing ali dentro. Quando é nothing, por exemplo, eu tenho um valor lá dentro que não está escrito abacate, em vez de estar escrito um número. então eu não vou contar, né? Então, conta à esquerda começando a contar a partir do valor inicial aqui, o acumulador. O valor de retorno eu passo como acumulador novo pra contar à direita. Então eu faço uma chamada recursiva. E se for nothing? Qual que é o outro caso aqui? Se não for nothing, pode ser um just. E o just de valor pouco me importa, né? Qual que é o valor. Porque eu sei que tem um valor numérico ali dentro. Na verdade, eu preciso do valor, né? Porque eu não quero contar o número de nós que tem valor, mas eu quero contar a soma, né? De todos. Então eu preciso do valor vir aqui. E o resultado vai ser quanto? Vai ser trutas da árvore aqui. Então é a mesma coisa. Eu vou pegar esse cara aqui, copiar. vou contar quantos tem à esquerda e somar com o acumulador. Quantos tem à direita e somar com o que veio disso. E o resultado disso eu vou somar com V, que é o valor daquele nó naquela árvore. Então, é o V, que é o nó onde eu estou. Quantos tem à esquerda, mas quantos tem à esquerda, mas quantos eu já tinha contado antes. Beleza. E agora a gente tem o caso da folha, né? Então, pontas da árvore linha, folha, tem o valor da folha aqui, recebe também o valor acumulador, vai ser simplesmente o acumulador mais V. E a gente tem finalmente o último caso, que é o caso do de uma folha com nothing, né? O caso da folha com nothing, aqui na verdade faltou um just, né? O que está reclamando? Eu tenho que fazer o pattern match para tirar de dentro do o valor de dentro do maybe. E aí o último caso seria basicamente isso aqui, né? Folha nothing ACC que seria simplesmente o resultado ACC. Como é o último caso, não preciso tomar cuidado com nada disso aqui, eu vou colocar simplesmente o nome importa aqui. Beleza. Então, o que a gente fez? Passo a passo. Pegar uma árvore que a gente recebeu com parâmetro, convertemos uma árvore de maybe ints. Varremos essa árvore aqui. E o que a gente está varrendo com essa árvore? A gente varreu a árvore olhando se era just ou se era nothing, se era um nó, se era uma folha, e fazendo a soma, se fosse um nó do ramo esquerdo com o direito com o valor que aquele nó tem e o acumulador. e se for qualquer outra coisa, a gente devolve o seu acumulador. Fizendo isso, agora a gente precisa implementar aqui finalmente a função. Só que o tipo do retorno que é especificado aqui pelo enunciado é um tipo meio chato, porque ele fala que é um maybe int, mas o único valor possível que a gente pode voltar para esse maybe, dado como está especificado e o enunciado, é um just e nunca um nothing. Por que é um just? Porque se não tiver nenhuma fruta em nenhum ramo da árvore, em nenhum nó da árvore, o resultado é just zero. Não tem como ser nothing, porque é uma contagem. Então, apesar de ser maybe int, esse tipo aqui não é bem legal, o que a gente queria que ele realmente é um int. Então o resultado aqui vai ser simplesmente um just, chamada recursiva aqui da fruta da árvore linha, que é a função que a gente criou ali embaixo, passando com o parâmetro, a árvore já convertida para inteiros e com a acumuladora inicial, quantos eu já contei? Então eu começo contando com zero. Por que eu começo contando com zero? Porque zero é o elemento neutro da soma, então ele não vai interferir no número de frutas contadas da árvore. Então, feito isso, se eu não cometi nenhum erro aqui, isso aqui deve passar mais alguns testes. Então eu vou rodar os testes aqui. vamos ver, cadê? Está aqui. Passou. Passou. Frutas da árvore. Tem uma maneira de fazer isso melhor? Eu acabei de falar para vocês que, olha, eu estou misturando percorrer a árvore com aplicar funções, fazer o que eu estou querendo aqui no meio e tal. tem, né, esse padrão que a gente está fazendo aqui de percorrer a árvore e não dá como resposta uma árvore, mas dá como resposta um valor, é o padrão dos folds, né? Então você poderia implementar um fold para a árvore que faça exatamente isso aqui. Então você separaria, de novo, né, você separaria o seu código, você separaria a varedura da árvore que vai fazendo o fold, né, vai juntando tudo num valor só, da aplicação das regras propriamente ditas. Tá? No exercício a gente não pediu o fold e como é o último exercício que a gente vai fazer com a árvore, então eu vou deixar aqui, mas é um exercício interessante se você não está entendendo o fold, implementar um fold para a árvore. Tá? Ok, pessoal? Passo aí para o próximo exercício. Estou olhando o chat aqui, parece que ninguém está com dúvidas, então vamos para o próximo. Eval. Então eu defino uma função eval, expressão, que recebe um argumento do tipo expressão e retorna o resultado numérico da expressão. A expressão já está definida no arquivo atividade6.hs. Então deixa eu abrir aqui o arquivo para a gente poder ver ao mesmo tempo a expressão, para a gente poder escrever. Então, de novo, quando você tem que fazer uma função, que é a eval, que recebe um tipo de dado algébrico, que no caso é a expressão de int, quase certeza que você vai ter que fazer o pattern match. É quase certeza, quase sempre. Então a gente já vai começar com o pattern match sem pensar muito. Vamos começar aqui. primeiro, eval de constante, que é maiúscula, constante c. Constante c é uma expressão de int, então se a gente vem na definição de expressão, expressão de a, constante de a. Então constante c é o inteiro. Então está fácil. Para avaliar uma expressão que é uma constante, eu simplesmente devolvo o valor que estava ali dentro. Resolvido. estando pela ordem então agora. Próximo, o próximo construtor, mu. Como é que a gente avalia o mu? Então, eval, mu, e a gente tem a expressão zero e a expressão um, que é as que a gente quer multiplicar. E aí aqui, tem um ponto que é um pouquinho diferente do que a gente tinha antes. O e zero e o e um, o tipo deles, não é mais a, igual a gente tinha na constante aqui. É uma expressão de a. Então, para multiplicar o e zero por e um, para eu poder fazer isso aqui, eu preciso converter o e zero e o e um para um inteiro. Mas a gente tem uma função que já faz isso, que é justamente a função que a gente está escrevendo, a eval. Então, a gente já pode fazer a função recursiva aqui, eval e zero, eval e um, e está feita a multiplicação. Aí agora, é copia e cola, né? A soma, a subtração e a divisão é tudo a mesma coisa. Então, eu vou copiar aqui. Então, esse cara aqui é a soma. Não pode esquecer de mudar a operação aqui, né? Esse aqui, agora, é a subtração. a divisão. A gente muda aqui. E, finalmente, aqui, a divisão. Aqui já está com divisão, né? O próximo exercício pede para a gente estender o tipo de dados algêntrico para a divisão, só que para que os testes passassem, eu fui obrigado a declarar isso aqui, mas não tem segredo, né? Eu simplesmente criei uma nova linha aqui na declaração do nosso tipo, que é uma divisão que recebe duas expressões que ele quer dividir. Uma expressão dividida pela outra, que ele representa, né? A divisão desse por esse, né? O dividendo e o divisor. Então, como é que é a divisão? Lá embaixo, no próximo exercício, ele fala que ele quer divisão inteira, né? E aqui, como a gente está trabalhando só com inteiros também, eu não posso usar simplesmente o barra para dividir, né? Eu tenho que usar o div aqui, né? Para dividir um pelo outro. Perfeito. Está resolvido. Então, vamos voltar para o terminal aqui. Vamos ver se passam mais alguns testes. Passaram alguns testes a mais, vamos dar uma olhadinha aqui. O eval passou. Beleza. Bom, próximo exercício. Estenda a expressão adicionando o construtor div expressão a. Eu já fiz isso, né? Ele está aqui. Essa extensão é só isso aqui. escreve uma função semifival que interprete a divisão como divisão inteira, mas que retorne nothing caso não for possível fazer divisão. Então, a primeira mudança que a gente tem aqui é que é o maybe int. Primeira, a primeira coisa que dá vontade de se fazer é o seguinte. Ah, é só a divisão que é diferente? Então, peraí. Eu vou pegar esse cara aqui, vou copiar esse cara que é a divisão aqui, vou fazer o seguinte, agora fica safe eval se for uma divisão aqui eu trato o caso de divisão por zero, né? Então, vou fazer o seguinte, where preciso saber do e1, né? Então, eu faço aqui eval e1 e eu boto um if. se e1 for igual a zero então é nof. Se não eu simplesmente chamo o eval em cima do que eu recebi com o parâmetro ali, né? div e0 e1 e em todos os outros casos que eu ia receber para ser com força e a gente faz o eval de x. Então, qual que é o raciocínio por trás dessa implementação? Que é uma implementação opa, não está com aqui está com problema de nomes aqui, né? Qual que é o problema dessa implementação aqui? O problema é o seguinte, aqui falta um just, né? Porque esse cara volta o outro tipo. Pronto. O problema desse cara aqui é o seguinte, pode ser para os casos normais isso aqui vai funcionar, mas pode ser que essa expressão e0 e essa expressão e1 é uma expressão, pode ser qualquer tipo. Pode ser que elas próprias sejam uma divisão também. Então, pode ser que seja uma divisão de uma divisão ou de uma divisão o negócio pode ser recursivo, né? Então, se eu fizer o Ival de uma divisão aqui dentro e algum desses valores aqui for uma divisão e for uma divisão por 0 isso tudo aqui vai quebrar. Isso aqui não vai funcionar. Então, você tem que reimplementar todas as você tem que reimplementar todas as operações se você não pode usar o Ival. A menos que você tenha certeza que esse cara aqui é uma constante. Porque se não for uma constante a soma vai ser 1 pode ser uma divisão e ele vai quebrar o seu código. Eu acho que nos testes não tem nenhum teste que faça isso. Então, se você fez desse jeito que eu estou falando aqui é capaz que passe e você vai ganhar nota e tal. Mas, não é o código correto. E o código correto ele é chato de se escrever. Ele é bem chato de se escrever. Sem usar aplicativos. Então, eu vou aproveitar duas coisas aqui para fazer esse exercício. eu vou fazer primeiro uma instância de functor para uma expressão e depois eu vou fazer a implementação desse código usando um aplicativo para vocês já pegarem um pouquinho o jeito de como isso vai funcionar. Então, vamos lá. Primeira coisa eu vou criar uma instância de functor para uma expressão que é, inclusive o próximo exercício. está aqui. Vamos implementar essa instância de functor. Como é que funciona? Então, functor expressão fmap recebe um f e recebe uma expressão aqui que pode ser, por exemplo uma constante. Então, de novo aquela ideia do pattern matching a gente vai pegando cada um dos casos. Como é que eu faço fmap de f em constante? Abra a caixinha aplica a função muda o que está dentro fecha a caixinha é o que eu vou fazer aqui. Então, é basicamente constante de f de c. Eu tenho que fazer para todos os outros casos agora, né? Se for uma multiplicação vamos lá fmap de novo de expressão 0 expressão 1 vai ser uma multiplicação de novo onde eu vou fazer uma chamada recursiva de fmap para expressão 0 eu posso fazer isso porque expressão 0 é uma expressão expressão é um functor que é o que eu estou definindo então eu posso fazer essa chamada recursiva fmap g1 e agora todos os outros agora eu não tenho nem o que pensar, né? São todos iguais aqui então o 1 aí depois era a soma e aqui eu não posso esquecer de trocar senão não vai dar certo que eu não preciso que eu não preciso disso aqui, né? 1 soma sub opa aqui está faltando a função, né? por isso que ele está reclamando que eu não estou usando que eu não estou usando a função tá bom então vamos lá só para tudo ficar alinhado bonitinho aqui e finalmente a divisão, né? então e 0 e 1 divisão perfeito agora a gente tem a nossa expressão vira um functor o que é um functor? eu consigo aplicar uma função nessa estrutura sem alterar a forma da estrutura altera os valores que essa estrutura contém né? é o que eu estou fazendo aqui beleza tendo um functor o que que como eu consigo implementar essa função safival de uma maneira mais mais tranquila bom vamos começar pelo caso fácil aqui, né? safival de constante safival de constante é fácil porque basta devolver um just c aqui porque just não só c igual a antes porque o tipo do retorno é meio e 20, né? um just c próximo safival de multiplicação da expressão 0 da expressão 1 e aí o resultado que eu vou ter que devolver antes eu podia fazer um eval e 0 vezes eval de 1 e tudo funcionava porque o retorno desse cara aqui era inteiro mas agora o retorno do meu safe eval porque eu tenho que usar o safe eval porque eu não sei se e 0 tem uma divisão lá no meio então eu tenho que escapar o retorno do meu safe eval agora é do tipo maybe int então ele está dentro de um contexto ele está dentro de um functor só que o maybe int ele tem uma outra vantagem para a gente ele além de ser um functor o maybe em si é um functor a nossa expressão é um functor mas o nosso maybe também é um functor ele também é do tipo aplicativo ele é uma instância da classe aplicativo e com a classe aplicativo a gente consegue pegar uma função uma função pura por exemplo a função multiplicação que a gente está usando aqui a gente pode pegar uma função pura que é uma função de multiplicação e aplicá-la dentro de um valor que está dentro de um contexto no nosso caso o contexto é o maybe então olha só o que eu posso fazer aqui eu posso fazer pure de multiplicação ou seja eu transformei a multiplicação eu coloquei ela dentro do 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 e eu posso aplicar essa função no resultado do safe eval e 0 e aplicar essa função no resultado no safe eval e 1 então olha só o que está acontecendo aqui se eu tivesse que 1 a 1 eu ia ter que fazer uma cadeia de ifs eu ia ter que pegar esse safe eval e 0 é nothing ou é just ah é nothing então devolve nothing não é just ok então eu posso ver o safe eval de 1 é nothing ou é just ah é nothing então devolve nothing não é é ele é ele é ele é just ah então eu posso agora pegar o valor de 1 trabalhar com o outro e devolvo dentro de um just ao invés de eu fazer toda essa essa exercício manualmente quando a gente usa os aplicativos as coisas ficam bem mais fáceis olha só o que a gente está fazendo aqui passo a passo pega a função multiplicação que é de inteiro em inteiro no nosso caso aqui é inteiro né inteiro para inteiro para inteiro e eleva ela para um aplicativo é o que o pure faz aplica essa função dentro do valor que está dentro desse outro aplicativo que é o maybe int então depois que eu fizer esse passo o que eu tenho como resposta é um maybe que pode ser um just ou um nothing se ele for um just dentro desse just o que ele vai ter? a função multiplicação aplicada parcialmente ao valor da expressão e zero eu pego essa função que falta um parâmetro ainda e eu aplico de novo no 1 né então o que eu estou fazendo é pego uma função aplico parcialmente o que está aqui dentro pego o resultado dessa aplicação parcial e aplico de novo ao valor e o resultado todo que eu tenho de volta continua dentro do maybe int ele está reclamando aqui reclamando não ele está sugerindo que eu não precisaria fazer um pure multiplicação aqui porque como esse cara aqui ele é um functor além de ser um applicative eu poderia simplesmente pegar e fazer isso aqui diretamente eu posso fazer isso aqui e tirar um pure só que aí eu preciso fazer desse jeito é a mesma coisa o que eu estou fazendo eu tenho aqui um functor que é um maybe que tem um valor lá dentro talvez tenha um valor lá dentro né é um maybe pego e aplico a função multiplica para o que está lá dentro o resultado é uma função aplicada parcialmente que eu aplico para dentro desse né e os outros ficam iguais então a gente tem aqui a multiplicação aí soma subtração aqui então soma eu simplesmente agora troco esse cara aqui para soma esse aqui para subtração e chegamos finalmente na divisão daria para fazer tudo isso que eu estou fazendo aqui sem usar a applicative daria só que ia ficar uma um monte de ifs alinhados sem fazer com aplicativos ou com monads dá para fazer com monads também nesse caso o aplicativo eu acho que é mais simples vamos fazer o div com monad então o div tem uma expressão aqui uma expressão 0 uma expressão 1 e aí ele vai ser o seguinte eu vou usar aquela sintaxe do para fazer isso eu vou pegar o v0 eu vou fazer um safe eval de 0 o v1 vai ser o safe eval de 1 o que está acontecendo aqui a cada momento que eu estou fazendo aqui se vocês olharem na aula de monads vocês vão ver que isso aqui o que eu estou fazendo é na verdade chamando uma função que se chama bind o bind escreve assim maior maior igual a sintaxe do permite a gente fazer um bind de uma maneira um pouco mais fácil de se enxergar então o que ele está fazendo é o seguinte isso aqui eu sei que é um maybe é um maybe int se for um nothing para a execução e devolve nothing nem passa para para mim o seguinte por outro lado se isso aqui for um just int pega esse valor de int e bota para dentro de v0 aí eu entro no v1 faço a mesma coisa avalio o v1 se o v1 for um nothing aí já tipo não me interessa devolve nothing e para a execução por aí interrompe a execução por aí se não se for um just ele coloca o valor que estava dentro do just aqui no v1 e aí agora posso fazer o que eu queria antes posso fazer se v1 diferente de 0 por que? diferente de 0 v1 porque eu estou fazendo a divisão então se for diferente de 0 aí eu posso devolver then just o primeiro valor dividido pelo segundo valor se não opa tem dois den aqui se não eu devolvo nothing e pronto está resolvido daria para fazer sem o do daria para fazer sem monads? daria só que de novo você ia ter que verificar chamar o sem-feval para um chamar o sem-feval para o outro verificar se o resultado dos dois não são nothing se o resultado dos dois não foi nothing aí sim você verifica se o segundo é zero e faz tudo isso aqui tem uma outra maneira de escrever isso aqui que eu vou falar só para vocês saberem que existe mas que usa uma outra classe de tipos chamada alternative que você poderia fazer isso aqui guard v1 diferente de 0 e aí não precisaria do if não precisaria do if eu simplesmente devolveria aqui basicamente isso aqui return o que o guard faz o guard o guard ele verifica se essa expressão que veio aqui é uma expressão que é um predicado verdadeiro se for falso ele para a execução e devolve o nothing já de cara o guard não é específico do maybe na verdade ele devolve o que aquela aquela mônada no caso aquela alternativa devolve como falha na execução no caso do maybe é o nothing no caso do either por exemplo é o left para usar o guard você tem que dar um port control moment mas eu vou deixar sem esse guard aqui porque eu acho que eu usei raramente o guard tem nas notas de alas se vocês quiserem ver como é que usa um outro exemplo vou deixar o if aqui porque eu acho que o if nesse caso é mais ele diz mais a respeito do que está acontecendo então pronto temos o nosso safe vault esse aqui é lixo vou jogar fora esse que sobrou aqui vamos lá pessoal dúvidas perguntas esse aqui é um pouco mais chatinho estou usando alguns conceitos mais avançados estou usando aplicative estou usando functor e estou usando manual de tudo numa função só bom se vocês depois podem tentar refazer e não conseguirem entender perguntem para a gente no discord não fiquem acanhados de perguntar em especial o aplicative ele é desses todos que a gente está falando dentro functor aplicative e monad o aplicative é o mais pelo menos para mim foi o que mais levou tempo para cair a ficha na minha cabeça como ele funciona então tentem depois fazer esse exercício com o aplicative e vejam o que acontece tá bom bom a gente já tinha implementado o functor aqui né a gente já tinha implementado o functor que é o próximo exercício está aqui pronto vamos para a próxima uma loja possui um catálogo de produtos que estão armazenados numa forma cesta lista de string double com a lista de string identificando os nomes dos produtos e o double identificando o preço total dos produtos que estão dentro da cesta cria uma instância de monóide para esse tipo que concatena os nomes dos produtos na cesta e sobre os valores desses produtos a instância de monóide deve cuidar dos casos de string vazia ou seja cesta de notebook mil o concat aqui do monóide concat com cesta vazia e zero tem que ser uma cesta de notebook mil então esse aqui seria como se fosse um elemento neutro do nosso monóide matematicamente os monóides eles são um semigrupo aqui a gente fala um pouco mais de álgebra mas enfim não precisa saber de álgebra para entender o conceito é bem simples o que é um semigrupo? um semigrupo é um conjunto de valores que define uma operação que a gente chama no caso do Haskell de mapende que ela é associativa só isso então no nosso caso a gente quer definir um semigrupo para cesta por que eu quero definir um semigrupo para cesta? porque o monóide nada mais é que um semigrupo que contém um elemento neutro também além da operação existe um elemento neutro para essa operação é só isso antigamente a gente definia um monóide em Haskell definindo o nept e o mapende tudo junto só o monóide e aí recentemente o pessoal fala não, mas fica melhor separar em semigrupo porque as coisas ficam mais separadas mais organizadas então mais recentemente a gente acaba definindo como semigrupo o semigrupo para cesta e depois o monóide as notas de aula tem alguns lugares que estão atualizados já nesse formato novo em alguns lugares que estão no formato antigo então se vocês virem semigrupo por aí não sei se vocês têm a mesma coisa que vocês já estão acostumados então semigrupo de cesta eu quero uma operação que basicamente concatena duas cestas ele vai pegar a lista dos elementos que é uma lista de strings os valores e vai somar os valores e vai concatenar os elementos da lista felizmente felizmente a lista já é um monóide por si só então a gente não vai ter problemas então a gente pode fazer o seguinte o primeiro parâmetro aqui vai ser uma cesta com os nomes e o V0 que é o valor dessa primeira cesta o segundo parâmetro também vai ser uma cesta com os elementos e o valor 1 que é o valor dessa segunda cesta e como resposta como eu estou fazendo concatenação de cesta o resultado é uma cesta também onde a lista dos elementos é basicamente xs concatenar com yx lembre-se a lista já é um monóide então por que não usar o próprio monóide da lista para fazer essa junção e aí a gente tem dois números os números inteiros aqui é um double mas os números em geral eles formam um monóide se você pegar como operação um semigrupo primeiro vou falar do semigrupo os números inteiros ou os números em geral eles formam um semigrupo com a operação de soma então existe inclusive um semigrupo que se chama sem em rasca que eu não vou colocar aqui para não completar a nossa vida que a gente poderia usar mas ao invés de fazer isso eu vou simplesmente devolver d0 mais d1 porque para os números a operação de soma forma um semigrupo beleza então agora a gente precisa definir o monóide a gente já sabe que uma cesta é um semigrupo ou seja, ele tem uma operação que é associativa que eu posso juntar dois elementos e agora a gente precisa do elemento neutro que a gente chama aqui de mp't mp't então o que é uma cesta que quando eu usar uma pende aqui vai dar a cesta original ou seja, ele é o elemento neutro o que que o concateno seja antes ou depois de uma lista que vai dar uma lista que é a lista original é uma lista vazia então está aqui uma lista vazia e qual que é o elemento neutro da soma? é um 0 então uma cesta de uma lista vazia e 0 então olha só essa implementação que a gente fez de monóide para cesta a gente primeiro definiu que é um semigrupo cuja operação usa uma pende de listas que já é um semigrupo então eu posso usar essa pende e usou a operação soma que forma o semigrupo nos números no caso aqui nos números do tipo double e para ser um monóide eu preciso da operação e preciso do elemento neutro qual que é o elemento neutro da concatenação de lista? a lista vazia qual que é o elemento neutro da concatenação de dois números aqui no caso da operação de soma de dois números? é o 0 muito bem está feito temos uma temos a implementação aqui da da instância de monóide que a gente queria dúvidas pessoal? não? bom vou continuando então aí o exercício pede para a gente criar uma definição de uma instância de show para o nosso tipo sexta onde eu jogo fora basicamente os valores jogo fora o valor isso não importa e ele devolve uma string que é a lista do que estava lá dentro separado por vírgula tem duas implementações possíveis aqui você pode usar uma função já pronta que já faz isso então você tem uma função que chama intercalate ou interspersed que vai pegar todos os elementos de uma lista e vai colocar um elemento no meio posição a posição ou a gente pode fazer uma versão aqui mais divertida porque a gente acabou de criar uma definição de monóide para a nossa cesta vamos fazer uma implementação usando monóides para a gente exercitar um pouquinho então o que o show vai receber para a minha instância para a cesta ele vai receber uma cesta que vai ter aqui a lista com os nomes dos produtos da cesta que são o que me interessa os valores eu estou jogando fora não me interessam os valores e eu vou fazer esse cara aqui usando um foldR porque eu quero que a lista venha na mesma ordem se eu usasse um foldL a lista viria na ordem ao contrário a concatenação viria na ordem ao contrário lembre-se que foldL é como se você invertesse a lista para trabalhar com ela porque você faz associação à esquerda e não à direita então aqui eu quero o foldR bom o foldR vai receber aqui uma função que ainda não está claro para a gente que vai ser aqui a gente vai implementar ela e vai receber qual que é o primeiro elemento que eu vou usar para ir fazendo o fold que eu vou usar concatenando as minhas cestas e aqui eu vou passar mempt e aí o último parâmetro é a própria lista que eu vou trabalhar então a função que a gente é melhor que a gente colocar daqui a pouquinho por que mempt o que que quer dizer mempt nesse contexto que eu estou escrevendo aqui ora o resultado do show aqui é o que? é uma string o fold recebe como valor o primeiro elemento que a gente vai fazer o folding como o nosso retorno no caso do show é uma string esse mempt aqui não é esse mempt do nosso monóide da sexta que a gente estava renda esse mempt é o mempt da string é o elemento neutro da string onde a operação de concatenação de strings é o que define o monóide então aqui eu começo com uma string vazia varrendo aqui uma uma cesta que é que é o que eu estou querendo fazer e aí eu tenho que passar uma função aqui como é que o fold funciona? ele recebe um acumulador e um valor aqui e aí eu tenho que decidir o que eu vou fazer bom como eu estou querendo concatenar cada um dos elementos separado por vírgula é basicamente o que eu vou fazer vai ser o que eu já tinha que é o a mais mais eu poderia usar o próprio o próprio operador de concatenação aqui né notem que eu estou falando de string lista mas a string mais ou menos é que uma lista então eu estou falando só de listas efetivamente isso aqui é equivalente a lista vazia bom é o que eu já tinha concatenado com o próximo se o próximo elemento for uma lista vazia porque pode ser que essa sexta seja uma lista vazia eu não quero pôr vírgula vírgula né porque não vai ter nenhum elemento lá dentro se não for uma lista vazia é bom se é vazia não é nada né eu dou o próprio vazio ele concatena com vazio não acontece nada é se não não é xs aqui desculpa aqui é b que eu estou olhando cada um dos elementos é o próprio b se não vai ser deixa eu quebrar a linha vai ser uma uma vírgula que é o que eu estou querendo concatenar concatenado com o próprio b né então o que que está acontecendo aqui vamos repassar recebi como parâmetro sexta de xs fiz o patermenting da sexta de xs o tipo de xs se a gente olhar a definição de sexta é uma lista de strings então a partir daqui não tem mais cesta nenhuma envolvida é só uma lista de strings eu vou fazer um fold em cima da lista de strings que é a lista dos produtos que estão na cesta começando com uma string vazia e eu vou aplicar essa função para ir juntando o que eu tenho até agora com cada um dos elementos da lista se o que eu receber aqui for nulo ou seja uma string vazia eu coloco nulo concateno nulo com a e não muda nada né talvez aqui eu vou até trocar para ser mais mais para ficar mais claro que eu estou concatenando string mas é a mesma coisa tá isso aqui é a mesma coisa vou concatenar com uma lista vazia se não se não for vazia eu concateno com vírgula e o próprio valor de b né então é isso que eu estou fazendo aqui já faz um tempo que eu não rodo os testes né deixa eu rodar os testes aqui para ver se não tem nada quebrado e ver se está tudo certo o que eu fiz tá o fundo do rival passou a sexta passou o show passou está tudo passando aqui né tudo bem pessoal esse cara aqui fez sentido para vocês se não fizer gritem aí de novo legal próximo exercício produtos caros faz uma função produtos caros xsd que recebe uma lista de cestas então está aqui uma lista de cestas recebe um double e ela devolveu uma string com os nomes dos produtos concatenados então aqui esse de novo né esse enunciado ele está um pouco esquisito porque eu quero na verdade uma cesta com os nomes dos produtos concatenados e não uma string mas tudo bem que custa mais do que o valor d e o valor total né dica utilize o fold map então vamos fazer a versão usando o fold map que é o que ele fala e depois vamos fazer uma outra versão que talvez seja uma versão que vocês conseguiram fazer isso aqui era uma dica não era obrigatório usar o fold map mas vamos fazer duas versões produtos caros vamos lá então a primeira coisa que eu vou precisar fazer é filtrar essa lista porque eu tenho esse negócio de filtrar produtos caros né eu recebo aqui o valor e eu quero só os que são caros então eu vou criar uma função aqui filtra cesta vou usar essa sintaxe aqui cesta não importa aqui o que está escrito não importa o valor por que eu vou fazer isso bom porque eu vou fazer isso aqui caso o valor seja menor ou igual a p aqui que é p p vai ser o meu valor aqui então eu recebi aqui um parâmetro a lista de cesta xs e um p que é o valor que eu vou usar para determinar se o produto é caro ou não se o valor for melhor do que o produto ou menor ou igual ao valor que eu estou considerando que é caro ou não isso não me interessa não me interessa porque eu só quero os produtos caros não quero os baratos então eu vou devolver uma cesta vazia como é que é uma cesta vazia? realmente agora sim eu estou usando a instância de monóide da cesta se não eu vou devolver a própria cesta então aqui eu estou usando essa sintaxe aqui eu já usei algumas vezes mas ela não é tão comum que é eu faço um c e isso aqui é a mesma coisa que eu falo c é igual a tudo que vem depois aqui porque aí eu consigo fazer um pattern writing ao mesmo tempo de dar um nome para esse valor se eu não usasse essa sintaxe se eu fizesse isso aqui deixa eu ver mais aqui de y eu seria obrigado a reescrever aqui cesta yp seria obrigado a reescrever desse jeito e desse jeito eu acho que fica mais claro se eu fizer um c arroba assim não importa qual que é esse valor aqui e aqui eu posso devolver c então o que eu tenho aqui até agora é uma função auxiliar que dá uma cesta se não for uma cesta de produtos caros eu jogo ela fora e devolvo um membre por que eu vou fazer isso? porque agora eu vou usar a função foldMap que a gente estava pensando que o denunciado sugeriu usar vou fazer um foldMap filtra cesta xs e acabou está feito como assim acabou está feito? o que está acontecendo aqui? olha só o que vai acontecer para cada um dos elementos de xs xs é uma lista ou seja ela é foldable ou seja eu posso aplicar o fold ele vai aplicar a função filtra cesta a função filtra cesta vai pegar para todas as cestas que não tem um valor que me interessa ou seja tem um valor menor do que p vai devolver uma cesta na cesta linked que é a cesta que é o elemento neutro para a operação do monóide de cestas e aí depois que eu fizer todo esse mapeamento na verdade acontece ao mesmo tempo mas conceitualmente a gente pode pensar que ele pega e aplica a função para todo mundo do foldable e aí depois ele vem e vai fazendo um fold disso usando a operação de concat que a gente acabou de definir aqui em cima para cestas ou seja a hora que eu começar a juntar cestas que são empty elas não vão mudar nada porque eu estou juntando vazio e zero uma cesta que tem um valor esse foldmap vai passar juntando todas as cestas em uma única cesta em uma cesta só e está aqui e está resolvido usando o foldmap então a implementação é bem simples usando o foldmap então a gente está usando a instância de monóide da nossa cesta e está usando aqui também especificamente o mempt que é o elemento neutro para juntar cestas eu falei que ia fazer de outro jeito esse cara aqui porque eu acho que é mais natural fazer isso aqui de outra maneira que é a seguinte maneira para buscar os dois eu vou chamar vai receber os mesmos parâmetros xs e p onde xs é uma lista de cestas então deixa eu declarar o tipo aqui é sempre uma boa prática declarar o tipo porque se você cometeu algum erro na sua função o templador consegue te dar umas mensagens um pouco mais fáceis de compreender então como é que a gente vai fazer bom, primeira coisa eu preciso arrancar da cesta os elementos que são muito baratos vamos fazer aqui um filter onde eu recebo um parâmetro aqui na cesta pouco importa aqui a descrição dela e um preço que eu vou chamar de preço aqui para não confundir com o p que eu coloquei ali na frente e essa função vai dar um v verdadeiro ou seja eu só quero colocar esses caras na lista de resposta se o preço for maior do que p eu vou filtrar usando esse predicado a lista xs então com isso eu só tenho lista de cestas né e aí eu posso fazer um fold de novo porque eu quero juntar todo mundo um fold r por exemplo juntando todas as cestas usando o concat usando o primeiro elemento o mempitch deixa eu botar a linha de baixo aqui esse cara aqui precisa de uma coisinha a mais aqui então olha só o que está acontecendo é exatamente o que a gente fez antes só que com um pouco mais de de passos né eu filtro a lista de xs segundo esse predicado o que esse predicado diz se o preço for maior do que p coloque o resultado na lista filtrei agora eu tenho uma lista de cesta só com as cestas de produtos caros só que eu quero como resposta uma única cesta então vou fazer um fold vou fazer um fold juntando com o concat usando como elemento inicial o elemento neutro de cestas que a lista que é o mempitch que é basicamente uma cesta vazia com zero é isso que eu vou fazer pronto está resolvido e aí isso aqui que a gente está fazendo é tão comum tão comum que inclusive ele está dando aqui uma sugestão que eu melhore o meu código que eu vou fazer aqui na versão 3 do produtos caros xsp que é usar a função mconcat mconcat é a mesma coisa que fazer um um fold r com a concatenação mempitch né então vai ser mconcat filter esse negócio todo que vem aqui depois vai ser isso aqui né isso aqui é exatamente igual a isso aqui e é por isso que ele sugere aqui né ele coloca aqui do lado use mconcat porque ele está aqui isso aqui é exatamente igual isso isso é tão comum que tem até uma função que faz isso direto tá qual que é uma dessas versões que vocês fizeram ou eventualmente se vocês fizeram filtros na lista de comprehension aqui tudo bem sem problema nenhum todos são aceitáveis como o enunciado falava ah usa um fold map bom tem aqui um fold map fica bonitinho fica bem nem continho o código beleza continuando atualiza catálogo esse atualiza catálogo ele fala o seguinte após uma revisão do catálogo da loja o gerente percebeu que havia na base de dados alguns produtos com preço negativo como isso não faz sentido preço com produto negativo desenvolve uma função que atualiza catálogo de XS recebe uma lista de cestas e devolve uma nova lista de cestas mas nesse caso a lista de cestas tem que estar com os valores dos produtos que eram negativos com um sinal positivo então aqui uma lista de cestas a gente já a gente sabe né é que a lista é um functor então a gente pode fazer o seguinte a gente pode pegar e fazer um fmap ou simplesmente um map porque na lista fmap e map é a mesma coisa então a gente pode fazer um map na lista a lista qual que é xs aplicando uma função aqui qual que é a função para cada elemento de xs ou seja para cada cesta eu vou chamar essa função essa função vai ser o seguinte para receber uma cesta de a descrição aqui dos elementos vou chamar de elementos aqui e o valor eu simplesmente vou devolver uma cesta nova que tem os elementos e o valor absoluto se já for positivo eu não preciso fazer nada mas o absoluto no valor positivo não faz nada então está tudo certo se for negativo vai vir com sinal positivo e aí de novo ele está falando aqui que a gente pode fazer uma redução uma redução eta que é basicamente posso tirar esse parâmetro porque no final é a mesma coisa então vamos rodar os testes aqui já fiz algumas funções vamos rodar os testes vamos ver se está tudo certo passou no produtos caros passou no atualiza catálogo falta a última agora que é o somar carrinho vamos lá então cria uma função somar carrinho que dado uma lista de cestas retorna o valor total daquele carrinho utilize fold nesse caso ele está especificando para a gente que é para usar fold explicitamente se você fez com foldr com foldl com 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 qualquer variação deles se for a versão estricta ou não ou foldmap que seja tudo bem mas aqui eu quero que vocês usem ou quero não eu vou usar a versão do fold que é a versão do fold pura que é só basada em monóides porque a gente acabou de criar um monóide então nada mais justo para fazer isso o fold ele não é importado para o padrão eu tenho que fazer import então port data foldable para poder importar esse cara e eu vou usar um fold então o que é esse cara essa função fold é do seguinte tipo olha só aqui o tipo dele ele recebe um foldable t monóide de m então ele recebe um foldable t de m no nosso caso foldable é a lista a lista é um foldable então ele vai receber aparece de novo aparece ele vai receber uma lista de m's e devolve um m só que o m é do tipo monóide sexta monóide a gente definiu a instância de monóide para sexta agora há pouco então se a gente olhar aqui está aqui sexta monóide então a gente consegue usar um fold para fazer isso como é que vai ficar um fold nesse caso bom eu quero juntar todas as cestas numa só quando eu junto todas as cestas numa só eu vou ter uma cesta que é a soma do valor total então basicamente o que eu quero fazer é só simplesmente fold de xs esse cara aqui fold de xs ele vai me devolver deixa eu colocar uma variável aqui se chama de cestão que é a cesta que contém todo mundo o fold de xs vou colocar um define aqui o fold de xs é do tipo ele não está mostrando aqui mas é do tipo cesta por que é do tipo cesta porque a função fold ela recebe uma lista de cestas e devolve uma cesta não sei porque não está mostrando não está mostrando mostra aí recebe uma lista de cesta o nosso fold aqui é a lista então uma lista de cesta e devolve uma cesta a hora que eu faço o fold de xs ele pega todas as cestas da lista e coloca todas numa cesta só o que eu chamei aqui de cestão só que o cestão ele não tem o que a gente só o que a gente quer a gente só quer o double né então o que eu vou fazer aqui é o seguinte vou fazer um pattern matching então cesta de pouco me importa descrição opção dos itens e eu quero só o valor final então o valor v e aí o valor que eu devo aqui é o valor v opa esqueci de declarar o xs aqui é o nosso parâmetro pronto essa função soma na lista de cestas como fazendo o fold de todas as cestas porque cesta é um monóide a gente definiu agora há pouco eu tenho um cestão que tem tudo lá dentro com todos os nomes de todos os produtos concatenados e com o valor de todos os produtos somados isso aqui não me interessa a cesta não me interessa só o valor da cesta então faço um pattern matching aqui e vamos só ver o que eu fiz aqui e tá pronto o exercício que soma o carrinho inteiro então vamos ver aqui se os testes estão todos passando beleza passou todos os testes passaram que outra maneira você poderia implementar o soma carrinho se você não fosse usar um fold vamos lá soma carrinho dois talvez o jeito mais natural de se fazer isso quando a gente não tá acostumado a trabalhar com monóide seria definir uma função pega valor aqui que recebe uma cesta não quero saber o que é isso e pega o valor da cesta e eu poderia escrever desse jeito soma de map que pega valor da âmita para o xs aqui esse talvez fosse o jeito mais natural quando a gente não tá acostumado a fazer com o fold talvez seja o jeito mais natural aliás se a gente tivesse uma função pegar valor separada aí acho que fica bem legal que é a função pega valor separado então a função pega valor dado uma cesta devolve o valor da cesta ela só faz isso essa função e eu posso simplificar essa função para ser pega valor de fold de xs e essa outra função aqui eu poderia simplificar para nunca essa parte aqui então aqui a gente tem duas implementações que são equivalentes a gente tem essa implementação soma carrinho um que faz um fold de xs que junta todas as cestas no cestão e eu pego o valor da cesta resultante e a outra que pega todos os valores de cada uma das cestas cria uma lista com os valores e depois soma todos esses valores essa aqui talvez seja a versão mais natural se você já trabalhando com fold com monóides não tiverem ainda fixados na sua cabeça essa talvez seja a solução mais natural beleza pessoal deixa eu voltar aqui então para o para o chat vamos ver tá o Fernando está perguntando se o fold é igual a m com cat então basicamente basicamente é igual a m com cat ele vai fazer um fold r pegando cada um dos começando com mempity e concatenando cada um deles com esses caras aqui exatamente é um cara que faz isso de uma vez mas ele trabalha em cima do foldable é a mesma coisa mais perguntas não bom eu vou colocar depois essa vou parar a gravação aqui então eu vou colocar a gravação Obrigado.